Fala ai galera do youtuber, mais um vídeo do wang birds fame, hoje eu estou especial, torneio dos elefantes da africas, a equipe do wang birds do youtuber enviou o vídeo sobre os elefantes, não sei se é algum apoio ou alguma coisa assim nossa foi bem já em, é o torneio dos elefantes aham, beleza, não sei se é um apoio ou não, não sei como, então vamos partir o que podemos fazer é resgatar os filhos dos elefantes, 3 filhotes ali, pegar os elefantes tá ali, a mãe, elefante ali então bora salvar o elefante nossa beleza, pegamos um nossa, barulho assim o que que é isso essa, agora temos um novo item é, madeira, marrom madeira vou usar um um estilete de halloween que quebra material misteriosos material novos isso é de novo material misterioso, cara duas é a última mais tarde tô vendo o leão oita ó eita, mano ó, tem um leão aqui, ó tá ali o leão ué mas a madeira é mais um novo item, cara material misteriosos mas como ah, aqui, ó será que é aqui? não, não é esse, mano madeira é muito forte ah, acertar aqui, né nossa, cara material forte, hein nossa, não estoura ah, é, eu vou te atacar vai ah, ruim essa aqui bubu ah, ah, ah beleza sai de novo ah, ah, beleza essa aí é da África, cara legal se danei cadê os outros aqui, aqui e um aqui aham ué ah, tá aqui ué como assim deixa eu ver de novo ah, falso essa aqui é que é a verdadeira nossa, eu enganei, cara as jaulas aqui aqui, cara é aqui, ó nossa, tá meio difícil quebrar essa coisa aqui hum, ahaha ahaha nossa, que barulho forte nossa senhora não vou voltar já voltei de novo qual que era o comercial qual que era o comercial o modelo do spinner tem vários modelos do spinner também era muito bom já eu já tenho um já gravei no Inglês dos Aventuras eu já gravei isso então bora continuar esse negócio aqui esse material é muito forte cara tô usando ele aqui, ó o que que podia ser nossa tá meio difícil que vir aqui não sei em como nossa que dor no ouvido cara isso aí tá porco surdo surdo isso aí dá surdo não sei surdo ah, tá estamos no nível 5 ah, tá ali porco ali cadê o filhote aqui aqui e aqui uhum usa esse aqui fica mais fácil ai ai que surdo mano eu não sei pra que que tá faz esses barulhos aí eu não sei porquê ah, tá agora eu também tampei meus ouvidos agora eu tampei né esse barulho é muito alto já cara tocou ó ó tô no volume baixo aqui ó e só foi churido hein agora eu vou tapar de novo assim tá melhor agora o último nível é vou usar esse aqui 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 agora eu não vou esquecer que os elefantes vai fazer um barulho no nariz agora eu vou tampar essa senhora que vergonha de novo hahaha dessa vez você não consegue fazer barulho mais alto que eu tô topando meus ouvidos hahaha de novo né eita não consegue fazer mais alto do mundo barulho no nariz cara como assim ah peguei três aí ah que beleza né nossa aí beleza aí olha só por enquanto eu tô no nível 2 eu não liga do diamante ó então galera termino o vídeo de hoje pra quem não é inscrito no meu canal se inscreve agora no meu canal que é é muito bacana já e deixa o like e deixa o like o vídeo também que você gostou o vídeo que eu tô gravando agora e até próximo vídeo galera e tchau